Seu delegado, vim trazer meu revolvinho Que eu ganhei do meu padrinho quando me tornei rapaz Que há trinta anos mora na minha cintura Escorando a lidadura de tropeiro e capataz Este revólver pelas voltas do destino Já salvou muito o teatino de apanhar sem merecer Botou respeito sem precisa falar grosso Com ele muito alvoroço não deixei acontecer Mas deu no rádio que ninguém pode andar armado Foi no rumo do povoado e vim tirando a conclusão Que fiquei louco ou não entende a notícia Pois pensei que a polícia desarmava, era ladrão Ô mundo velho, que tá virado Seu delegado, preste atenção Vê se devolve o revólver do tropeiro Vai desarmar, desordeiro e deixe em paz o cidadão Ô mundo velho, que tá virado Seu delegado, preste atenção Vê se devolve o revólver do tropeiro Vai desarmar, desordeiro e deixe em paz o cidadão Vê se devolve o revólver do tropeiro Vai desarmar, desordeiro e deixe em paz o cidadão Bueno moçada, mais um programa sem alambrado E este mais do que especial Convidando vocês, meus amigos Pra dia 12 do 11 Lá no Parador Um baileco macanudo Com toda a banda do Quinto Manancial O time completo Gabriel Graff, vamos? Vamos que vamos Manil Soares Vamos arrastar a chinela lá Dariel Lopes Mindu Juan Pedro Vigolo Marquito Catraca E toda a banda junto com vocês, gente E a coisa vai ser mais ou menos desse jeito Chego direito ao balcão Gostaram do meu jeitão E sem querer me gabar Eu vi um olhar comprido Veio arrastando o vestido E me tirou pra bailar Como sou bem educado Saí batendo o marcado Apertando o que dava pena Sentindo dela o calor Sou bonito e dançador E faço as graças da morena Eu danço a morena Dança lá fora O vento balança As franjas do fascinal Aonde esconde a canha Na campanha Graça é banha Leite azedo é mingau Eu danço a morena Dança lá fora O vento balança As franjas do fascinal Aonde esconde a canha Na campanha Graça é banha Leite azedo é mingau Um baita abraço E até o próximo programa Se Deus quiser meus amigos O vento balança Legenda por Sônia Ruberti